Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Joia. Prazer estar aqui em Natal. Mais uma Campus Party. Excelente. Bom, eu sou o Ricardo Abreu. Eu trabalho numa empresa chamada Accenture. É uma grande empresa de consultoria, uma multinacional. E lá eu sou responsável por grandes projetos de transformação digital na área de comunicação, mídia e tecnologia. Além disso, eu também tenho uma startup chamada Disruptalks, junto com outros amigos, que inclusive deram palestra aqui hoje e darão amanhã. E em que a gente procura, nosso propósito é levar conhecimento sobre inovação, sobre startup, para todo o Brasil, através de palestras e workshops. Dessa startup, a gente lançou dois livros já. O primeiro livro, O Espírito de Startup, que eu escrevi com o meu amigo Glauter. E a gente fala aqui sobre etapas de como você construir uma startup, de histórias sobre startups, de algumas técnicas também, como design thinking, como utilizar um canvas. Eu vou sortear depois, no final aqui, para os primeiros que fizerem perguntas, alguns livros do espírito de startup. E também surgiu um outro livro, que o Glauter, a Flávia e a Juliana Munaro escreveram juntos, que aí já veio com o nome do grupo, que é Disruptalks, e fala sobre carreira, sobre empreendedorismo. Bom, hoje eu vim falar um pouco aqui para vocês sobre como inovar e empreender dentro de uma empresa. Muitas pessoas, principalmente aqui na Campus Party, tem muita gente falando de empreendedorismo, de como montar uma startup. A gente apoia e eu adoro esse movimento. Sou superengajado. Mas também queria mostrar um pouquinho do outro lado, que é um lado que eu vivo também, que é o lado dentro de uma empresa. E, às vezes, a gente está dentro de uma empresa e acha que é só a gente executar aquele nosso trabalho, receber o nosso dinheiro no final do mês e ir embora. E vira um ciclo que você até acaba procurando esperar sempre sexta-feira, porque sexta-feira já é próximo do final de semana para você descansar e você não tem propósito nenhum em fazer aquilo ali. Então, eu queria falar um pouco para vocês como que dentro de uma empresa que não é minha, eu faço para poder trazer inovação e para poder empreender ali dentro. Eu queria começar falando que eu trabalhei um tempo em uma outra empresa multinacional chamada Unisys, onde, nessa empresa, da mesma forma que eu entrei, eu saí. Eu passei cinco anos lá no mesmo cargo. E, por muito tempo, eu ficava colocando a culpa na empresa, dizendo que a empresa não me dava oportunidade, que ali a cultura que estava dentro daquela empresa não era uma cultura empreendedora. Mas, por diversas vezes, depois fazendo uma reflexão, eu percebi que, quando eu encontrava um desafio ou as coisas não saíam do jeito que eu gostaria que elas saíssem, eu desistia. Eu parava, dizia, aqui não dá para implementar isso, a empresa não permite, as pessoas não têm uma cabeça aberta para isso. E, então, eu resolvi sair dessa empresa. E eu fui para uma outra empresa, que é a que eu estou até hoje, que é a Accenture. e, dentro dessa empresa, eu tentei mudar meu mindset, fazer diferente. Mas, pensei, vou chegar ali, a empresa é uma consultoria, a carreira é rápida, vou só, uns dois, três anos, dominando isso aqui, já vira o diretor nessa empresa, tranquilo. Só que não, é um pouco diferente. Apesar da empresa te dar todas as ferramentas para que você possa fazer isso, ter uma carreira super acelerada, você precisa estar sempre estudando, estar sempre se aprimorando, estar sempre se reinventando, estar sempre empreendendo e trazendo inovação dentro dessa empresa. E tem uma questão engraçada, porque, quando eu cheguei lá, no primeiro dia, eu recebi uma tonelada de material para estudar. Me mandaram um monte de e-mail e falaram, isso aqui é o que a gente faz, dá uma olhada aí mais ou menos, e era uma coisa sobre rede de telecomunicações. E eu posso garantir a vocês que é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu fiz faculdade de exatas e na faculdade de exatas eu tive cálculo diferencial integral, que é uma coisa relativamente difícil. Não é uma coisa muito gostosa de se trabalhar, não. Mas eu posso dizer que rede de telecomunicação telecomunicação é muito mais complicado do que cálculo diferencial integral. Então, eu recebi aquela tonelada de coisa, pensei, eu vou passar aqui umas duas, três semanas estudando isso, e aí eu já vou começar a me ambientar. Só que chegou no segundo dia, o rapaz que era meu supervisor e depois virou meu amigo, ele chegou para mim e disse, olha, já está bom de aprender, vamos começar a trabalhar. Falei, pô, bichão, acabei de chegar aqui, cara, não sei nada disso, nem conheço telecomunicações, não, não, vamos trabalhar, vamos fazer. E comecei naquele ritmo ali de trabalho, alucinado. No final da primeira semana eu já queria pedir demissão. Falei, não é possível, cara, os caras me contrataram para o lugar errado. Na entrevista eu falei que sabia uma coisa, o cara está pedindo para eu fazer outra, completamente diferente, totalmente fora da minha zona de conforto. Então, foi uma coisa que me marcou muito, porque já no início da segunda semana o rapaz chegou para mim e falou, olha, a gente tem que apresentar aqui um documento para o cliente, só que tem um problema, eu estou sem voz e você que vai apresentar. Mas eles tinham passado dois, três meses escrevendo, estudando aquele documento. Eu tinha uma semana de empresa. Eu fiquei paralisado. Mas fui para a reunião, quando eu cheguei na reunião, a única coisa que eu conseguia fazer era ler o documento, que era uma coisa parecida com essa, tinha um telão atrás onde ficavam as pessoas do cliente na frente e eu lendo o documento. Só que o cliente também sabia ler. O problema dele não era ler o documento, o problema dele é que eles tinham dúvidas. E quando eles tinham dúvidas, eles perguntavam e eu não sabia responder. Só que eu improvisava. Na hora que ele perguntava alguma coisa, eu respondia a outra e o meu amigo do outro lado, o Rafael, gritava para mim, não, nada disso, nada disso. aí eu ia lá perto dele e falava, o que que era? Ah, realmente, isso mudou semana passada, é uma forma diferente. Então, foi uma coisa que eu passei um aperto ali no começo, mas que me fez aprender. Eu fui desafiado, saí da minha zona de conforto, andei para frente, fui para outro projeto. Nesse outro projeto, também era uma coisa complicada, não era tão complicado, mas lá já estava um sistema estabelecido, era um sistema de CRM, de comunicação, de relacionamento com o cliente. E as pessoas que estavam lá eram super feras, já estavam lá há muito tempo. Então, eu trabalhei nesse sistema e trabalhei várias horas por dia, trabalhava 80 horas, 90 horas por semana e, nesse ritmo de trabalho, eu não me sentia à vontade em apontar as minhas horas extras, de cobrar da empresa minhas horas extras. Porque, naquele momento, eu estava aprendendo. Então, assim, eu deveria estar pagando para aprender, mas, na verdade, eu estava trabalhando e aprendendo. Então, eu usava o meu período fora da minha hora que seria normal para ficar tentando estudar e aprender mais coisas sobre aquilo ali para, pelo menos, tirar o gap que eu tinha com aquelas pessoas que estavam lá que eram super feras. super feras. E por que eu fazia isso? Por que eu ficava lá até tarde? Porque eu tinha um propósito. E aqui é a primeira coisa que eu quero deixar para vocês. É preciso ter um propósito naquilo que vocês estão fazendo. Se vai fazer alguma coisa, não faça só por fazer. Isso não vai valer a pena, não vai te levar a lugar nenhum. Tenha um propósito naquilo. O meu propósito, naquele momento, era aprender e ter uma carreira. eu saí de uma outra empresa, eu dei um passo atrás para entrar nessa empresa, na Accenture, e eu queria aprender e subir na carreira o mais rápido possível. E lá me proporcionava tudo isso. Só dependia de mim. Era a primeira vez que só dependia de mim. Então, eu fui lá e batalhei, trabalhei e fui promovido. Então, eu entrei como analista, eu fui para consultor e eu tinha um objetivo. Meu objetivo era eu quero me tornar um executivo de uma multinacional. Esse era o meu objetivo. Então, para isso, eu trabalhava, investia, estudava. E aí, o que eu vi dentro daquele projeto? Eu vi que aquele projeto, para mim, era como o Oceano Vermelho. Era uma briga de tubarões, onde todo mundo ali sabia muita coisa, tinha sangue na água, cada um buscando o seu espaço e eu estava a quilômetros de distância das pessoas. Então, eu tentei buscar um oceano azul, um lugar onde fosse um nicho, onde tivessem poucas pessoas que conhecessem, para que eu pudesse me destacar mais, para que eu pudesse aprender e fazer e não correr atrás do que as pessoas já sabiam. Bom, eu consegui, achei um projeto, esse projeto era de força de trabalho, workforce management, também muito difícil, poucas pessoas queriam, então, era uma coisa legal, porque era difícil, ninguém queria e tinha oportunidade. Juntou tudo isso, eu entrei nesse projeto, também me esforcei para caramba, trabalhei de novo, 80 horas, 90 horas por semana, todos os finais de semana, sacrifiquei a vida da minha família, porque quando você tem alguém junto com você é um pouco mais difícil, quando você está sozinho é um pouco mais fácil, mas eu já tinha esposa, filho, então, a coisa complicou um pouco mais, mas consegui o meu objetivo. Eu fui promovido a gerente, eu me tornei um executivo dessa empresa, só que quando eu me tornei um executivo, eu cheguei num ponto como um alpinista que chega no topo da montanha. Eu cheguei lá e falei, bom, e agora? Conquistei meu objetivo, o que eu faço? Bom, eu faço como todo alpinista tem que fazer, o topo da montanha é só apenas 50% do caminho, porque você subiu a montanha, agora você vai ter que descer a montanha, que é uma tarefa tão difícil quanto subir. Então, eu criei um outro objetivo para mim, o meu propósito ainda continuava a ser aprender e crescer na carreira, só que eu criei um outro objetivo, que agora eu queria ser diretor de uma multinacional, não só mais um executivo. Bom, só que para isso é um passo um pouco maior e você precisa ter mais pessoas junto com você, não é um passo que você dá sozinho, você precisa ter gente boa com você. Foi aí que eu percebi que eu precisava ter do meu lado pessoas que fossem mais inteligentes do que eu e que fosse um grupo heterogêneo, porque se você juntar um grupo homogêneo, eu vou juntar com o meu amigo aqui e vou fazer uma startup. Bom, mas o que vocês complementam? Não, não, ele é igual a mim, tem as mesmas habilidades, a gente pensa igual, ó, sensacional, vamos fazer um negócio supimpa. Pode até fazer. A chance de dar errado é muito grande, é muito grande. Vocês precisam ter afinidades e ter o mesmo objetivo. Agora, não necessariamente isso significa pensar igual. O melhor é que pensem diferente e que um saiba uma coisa, outro saiba outra. Eu sei finanças, eu sei marketing, eu sei programação, cada um sabe uma coisa diferente com habilidades, com skills que se complementam. Bom, então eu montei uma equipe bacana e aqui uma outra coisa que eu quero deixar para vocês é tenham sempre as melhores pessoas ao seu lado. Ah, mas ele é meu amigo, tudo bem, se ele não está agregando, fala, amigão, nisso aqui a gente não vai junto, a gente é amigo para o resto da vida, mas nesse aqui, nessa startup, nesse projeto, nessa empresa, a gente não está junto. Amigos, amigos, negócios à parte. Então, separa isso, traz as melhores pessoas para o seu lado que aí você vai conseguir seguir em frente. Bom, nesse projeto, eu tinha um problema, eu recebi um projeto em que ele tinha problemas financeiros, ele estava mal das pernas, quem estava tocando o projeto tinha gastado mais do que arrecadado, e é um problema comum que a gente vê em startup, principalmente no começo, no começo você queima, 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 queima muito caixa e tem poucas entradas. Bom, isso era a primeira vez que tinha acontecido comigo, eu nunca tinha pego um projeto em que as finanças estavam mal, foi uma surpresa, um desafio, tive que reinventar, chamei as pessoas que estavam comigo, falei com elas, olha, tem esse problema aqui, eu preciso de vocês ao meu lado, a gente vai trabalhar muito mais do que a gente já está trabalhando para a gente poder levantar esse projeto. As pessoas toparam, vieram junto comigo e eu fiz um pouco diferente do que os outros fazem. Quando você tem um projeto e está dando um problema, o pessoal enche de mais gente, coloca mais gente para resolver o problema. Eu enxuguei, eu deixei com menos gente, mas com as pessoas mais engajadas para que a gente pudesse fazer o negócio acontecer. E eu passei a desafiar as pessoas todos os dias. Cada vez que eles traziam uma tarefa que foi cumprida, eu olhava, se não estivesse no estado da arte, eu dizia, olha, não está bom, está ruim, volta para a prancheta e faz de novo. Só que tinha um contraponto. Quando eu trazia uma coisa muito boa, eu também dizia, olha, está sensacional, é a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Então, você vai desafiando as pessoas e pessoas boas gostam de ser desafiadas. Quem não está afim de fazer nada, se você dá uma coisa diferente, o cara já não quer fazer. Mas uma pessoa que está querendo fazer, quando ela pega um desafio, ela vai em cima e tem aquela gana de resolver o problema. Você precisa resolver problemas. Para quem está inovando, para quem está empreendendo, empreender é fazer o quê? Resolver problema todos os dias. Empreendedor é diferente de empresário. Para ser empresário, basta abrir uma empresa. Qualquer um vai ali, abre uma empresa, demora um pouquinho, gasta o dinheiro, já é um empresário. Agora, empreendedor não, empreendedor é diferente. é resolver problema todo dia, é pensar diferente, é se engajar com o time, é fazer acontecer. O empreendedor, ele faz acontecer. Acho que essa é uma coisa bacana. O empreendedor faz acontecer. Você pode ser tanto o que eu estou falando aqui, que é o empreendedor interno, o intraempreendedor, ou o empreendedor externo, dentro da sua empresa. Mas você vai ter que fazer acontecer. Desafiei as pessoas, fomos juntos no projeto. E uma outra coisa que eu aprendi bacana, que nesse momento de dificuldade, é que você precisa desenvolver um relacionamento de confiança com as pessoas. Tanto as pessoas do seu time, quanto o seu cliente. Não é networking. É networking que todo mundo faz. E é uma palavra bacana, bonita de se dizer. Aqui a gente vai fazer um networking. A gente vai chegar ali, a gente depois vai conversar, vai falar. Vocês vão me contar alguma coisa? A gente está fazendo aqui um network, de repente trocamos cartões, mas isso não é relacionamento. O relacionamento é uma coisa genuína em que a pessoa passa a confiar na sua palavra como se fosse a única verdade sobre aquele fato. Você desenvolve uma relação de confiança tamanha que o que você fala é o que realmente aconteceu, que realmente é verdade. e é lógico que você não pode perder essa confiança. Você não vai mentir, você não vai enganar, porque depois que perdeu essa confiança, acabou. Então, assim, importante no negócio, importante dentro de uma empresa, dentro de o que vocês quiserem fazer, mesmo com uma startup, é desenvolver relacionamento de confiança, relacionamento com seus parceiros, relacionamento com seus empregados ou pessoas que vão trabalhar com você, com seus clientes principalmente, desenvolva um relacionamento, não networking. Bom, uma coisa que eu aprendi com isso foi também de fazer mais com menos. E o que é fazer mais com menos? É você fazer uma coisa em que você, o custo que você vai usar para fazer aquilo ali seja menor do que você previu. Se você vai prever um custo para fazer alguma coisa, tenta sempre enxugar para fazer com o menor custo possível. No meu caso, eu consegui engajando as pessoas. No caso de vocês, dentro de uma empresa ou dentro de um negócio, você vai ter que, de repente, procurar uma parceria para falar, meu amigo, olha só, você está me cobrando tanto para me entregar esse produto. Não dá para fazer um desconto? Não dá para fazer menor, com preço melhor? pelo menos por um período até eu fazer caixa? Então, é importante ter isso em mente. Quando a gente vai fazer alguma coisa, não adianta sair gastando queimando caixa o tempo todo, porque lá no futuro isso vai te dar problema. A hora que a receita esperada não chegar, você vai ter um problema de caixa. E o que mais quebram as empresas, às vezes, a pessoa pensa que que é uma coisa diferente, mas é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o maior problema das empresas, é o que fazem as pessoas, as empresas quebrarem. Se você não tem um fluxo de caixa legal, se você não tem um ciclo operacional, um ciclo financeiro bem definido, em que você saiba o seu índice de inadimplência, que você saiba o quanto que é a sua receita, você vai quebrar. Tenha certeza disso. E trago para dentro do meu projeto, porque um projeto é como uma empresa. Eu tenho as receitas e tenho os custos e um período para entregar aquele projeto. Então, se eu não recebo ou se eu gasto muito mais, o meu projeto afunda. Eu trabalho para uma empresa que tem fins lucrativos. E se uma empresa tem fins lucrativos, adivinha o que ela espera no final do mês? Lucro. Bom, trabalhar em projeto, trabalhar em startups, a gente precisa entregar alguma coisa para o cliente, entregar um produto final. E aqui eu coloquei uma frase que é Piratas entregam, que é uma frase do Steve Jobs, quando ele estava fazendo o projeto do Macintosh. Ele tinha um problema porque a Apple não queria aprovar aquele projeto, na verdade, jogou ele para esse projeto, porque era um projeto que estava andando mais ou menos. e ele então começou a recrutar boas pessoas, melhores pessoas que ele conhecia dentro da empresa. E eles saíram do prédio principal e foram para um prédio à parte. E nesse prédio à parte, as pessoas começaram a dizer que eles eram um projeto clandestino, que eles eram piratas. Então, eles foram lá, hastearam uma bandeira de pirata, só que no desenvolver do projeto, eles queimaram, queimaram, queimaram caixa e não entregavam nada. Até uma hora que ele chegou para as pessoas e falou, olha, nós somos piratas, sim, mas piratas entregam. E eles entregaram o produto que foi o Macintosh. Então, dentro do meu projeto, dentro da minha equipe, eu também faço a mesma coisa. Piratas entregam. Um projeto, ele tem início, meio e fim. Um projeto é finito por definição. Se não é finito, não é projeto. é outra coisa. É uma operação, é qualquer outra coisa, não é projeto. Então, precisa entregar. Se você faz alguma coisa, vai prestar algum serviço, entregue, e entregue com alta qualidade. Porque aí você vai manter o seu cliente, você vai manter um ciclo virtuoso para o seu negócio. Outra coisa importante é vender. Não adiantava nada eu estar lá no meu projeto, economizando, fazendo com que eu tivesse menos custo se eu não tivesse mais receita. Eu precisava ter entrada de receita. E para a entrada de receita, você precisa vender novos projetos, gerar novos negócios. E às vezes as pessoas estão trabalhando em uma empresa e elas não se preocupam com isso. Meu trabalho aqui é programar. Não, seu trabalho não é programar, seu trabalho é gerar valor para o cara que te contratou, é gerar valor para o cliente que você está entregando o produto. E às vezes dentro de uma empresa, gerar valor é você gerar novas oportunidades de negócio também. Poxa, mas eu não sou o cara que faz o client face, eu não estou lá junto com o cliente, como é que eu vou vender alguma coisa? Você não precisa ser a pessoa que vai lá oferecer uma coisa nova, mas você pode ser a pessoa e com certeza será a melhor pessoa que vai identificar um problema novo, que vai ver que uma coisa poderia ser feita diferente. Às vezes você mudar um processo, você mudar um processo, você tem um ganho absurdo de produtividade e isso gera um negócio novo. Só um momento. Então, quem está lá no dia a dia, quem está olhando o problema do cliente, quem está fazendo, quem está executando, tem uma visão que às vezes quem está gerenciando ou dirigindo a empresa, não tem, porque ele não sabe às vezes o real problema do cliente, ele não sabe o que dói para aquela pessoa que está recebendo aquele produto. Então, eu sempre tive esse mindset, bem sempre, depois que eu entrei na Accenture, de procurar negócios, de olhar e ver, poxa, olha só que oportunidade bacana, o cara faz A, B, C, se ele fizesse só A e C, ele teria o mesmo resultado e economizaria uma perna. Por isso, num dia é X, num mês é X elevado a N, num ano é X elevado a N vezes N. Então, às vezes, uma economia para o cliente gigantesca e a gente está com aquela informação e não passou para frente. E isso é vender também. Não é só ir lá e fechar o contrato, assinar o contrato. essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é saber o que fazer. Tirar do nada, arrancar do zero uma coisa nova que se transforme no negócio e que resolva o problema do cliente. Não é criar necessidade, é enxergar a necessidade. Quando a gente consegue enxergar a necessidade do cliente, aí a gente consegue resolver o problema dele e gerar um novo negócio. E foi isso que eu consegui fazer dentro da Accenture, dentro desse projeto. Eu consegui enxergar oportunidades, eu consegui enxergar a necessidade do cliente para poder transformar isso em negócio. E aí o meu projeto bombou e aí eu fui promovido novamente, eu fui promovido a gerente sênior e isso significa estar a um passo do meu objetivo, do meu próximo objetivo, que é ser diretor. Ainda estou perseguindo esse objetivo, espero que na próxima vez que a gente se encontre eu possa dizer que consegui. Só que para isso, quando eu juntei aquele monte de gente, eu saí de um time de 11 pessoas para um time de 102 pessoas. Eu fiz um... Eu dei uma escalada muito grande. E aí o que que acontecia? Muitas pessoas vinham falar comigo, tirar dúvida e às vezes as mesmas dúvidas, porque as pessoas estavam novas no projeto e só tinha eu e mais algumas pessoas que conheciam. E eu não conseguia dar aquela atenção toda hora, a todo momento, senão eu não conseguia gerar novos negócios. Então eu inventei uma coisa que é uma brincadeira, mas que ficou muito divertido dentro do projeto e que funcionou bem. E o pessoal gosta muito, que eu chamei de oráculo. E eu disse para eles o seguinte, olha, antes de perguntar, você vai no oráculo e ver se a resposta está lá. Se não tiver lá a resposta, aí você vem me falar. Então a primeira lição do oráculo é a quarta lei de Newton. Sei que vocês estudaram só as três leis, mas eu estou aqui apresentando para vocês a quarta lei. É uma lei que ele não chegou a publicar, mas estava escrito, só não deu tempo de publicar, que é faz certo o que dá certo. Não adianta, se você vai fazer alguma coisa errada, e errado é o quê? É pegar um atalho. Você sabe que você tem que dar 50 passos para chegar no final, mas tem um atalho e você quer pegar o atalho. E às vezes vai dar certo, e aí você ganha confiança. E quando você ganha confiança, é a hora que vai dar merda. Então, é melhor fazer certo, é melhor perder um pouquinho de tempo a mais para que você consiga entregar uma coisa de qualidade. Então a quarta lei de Newton é faz certo que dá certo. Então se viesse a me perguntar, poxa, dá para a gente fazer desse jeito? É o certo? Não, mas é um... Então não. Faz certo que dá certo, que depois a gente vai se ferrar lá na frente. A outra coisa do oráculo é trust, but verify. A gente trabalha com um monte de gente, 100 pessoas num projeto. Você não vai confiar nas pessoas? Claro que vai. Se você não confiar, você está perdido. mas confie, mas verifique. Então se alguém te mandou alguma coisa, não passa para frente de uma vez. Se sair do seu e-mail, quem fez foi você. Não tem explicação. Então olha, confere, pô, é isso aqui, é isso mesmo? Confie na pessoa que ela fez o certo, mas dá uma verificada para ver se a coisa realmente vai do jeito que você pediu para que você não tenha mais problemas, mais retrabalho. A outra coisa é o keys. Keep it simple, stupid. Que é simplesmente manter a coisa, isso aqui tem algumas traduções, eu gosto de manter a coisa estupidamente simples. O mais simples possível. Apesar de ter uma vírgula ali, acho que fica melhor assim. Então assim, a maioria dos problemas, sendo ele fácil ou difícil, a gente sempre tende a fazer uma solução gigantesca. O cara quer uma capelinha para ele sentar lá e orar. A gente quer construir uma catedral. Vamos construir uma catedral que vai resolver seu problema, vai que um dia sua família cresce. Então vamos fazer um negócio pequenininho. Mas não é isso, ele quer um negócio pequenininho. Então vamos pensar simples. Às vezes o simples é mais difícil do que o complexo. Às vezes pensar complexo é mais fácil. Mas tende a simplificar. Então todas as vezes que alguém chegava para mim e me contar uma solução que demorava muito, eu pensava, Jesus amado, eu vou ter que ir em Harvard fazer um MBA, depois eu volto para entender o que esse cara está falando, que é muito difícil. Eu falo, galera, volta lá e simplifica o processo. Simplifica. Está muito longo. Então é uma outra coisa que a gente deixou lá. Outra lição do oráculo. Se você não quer resolver um problema, manda um e-mail. Por que isso? Porque às vezes você chega para uma pessoa e fala assim, poxa, você resolveu aquilo lá? Ela mandou um e-mail. E aí? Você não foi lá? Pô, levanta da cadeira, vai lá na outra pessoa, liga, faz qualquer coisa. Mandar um e-mail, às vezes é importante, vai lá, fala com a pessoa, pega o compromisso dela e depois manda um e-mail só para formalizar. Às vezes a pessoa não está com contato com o e-mail, não está com acesso. E aí você mandou, aquilo ficou perdido numa caixa de e-mail por dois, três, quatro dias. Não entendi, cara. Prospecção por e-mail. Aí é uma outra história. Aí é uma outra história. Ele perguntou o que eu acho por prospecção por e-mail. Eu não gosto. Eu gosto de prospectar sempre indo lá. Você pode até mandar um e-mail do que você faz, como é que é e tal. Na hora de ir lá prospectar mesmo, eu acho mais bacana sentar junto com a pessoa, cara a cara, e às vezes até com o papel em branco na frente. Falar, cara, eu sei mais ou menos o que você faz, você faz isso, isso e isso, eu acho que eu posso resolver dessa forma, mas estou aqui para te ouvir. Vamos lá, me diz aí. o e-mail para mim é uma ferramenta que eu uso muito. A minha caixa de e-mail está sempre pelo menos 200 e-mails por dia. Difícil de dar conta, mas eu uso mais para formalizar do que para resolver. Eu gosto de ir lá, de ligar para poder resolver o problema. E por último, lá no oráculo, lá do Tropa de Elite, missão dada é missão cumprida, meu amigo. Não tem desculpa. Você pode não resolver aquele problema, mas, poxa, vamos antecipar. Olha, o que está para daqui a três dias não vai ser possível resolver por causa disso, disso e disso. Beleza, vamos tentar destravancar isso para a gente andar para frente. Não adianta, depois que chegou no final, falar, e aí, está tudo certo? Não, não deu, porque ontem o cara não veio trabalhar, porque ele estava doente. Porra, por que não falou ontem? Não falou antes de ontem que tinha algum outro problema. Então, cara, missão dada é missão cumprida. Não tem desculpa. Se vai ter problema, avisa antes. Inove sempre. Sempre procure inovar. Qualquer coisa. Inovação não é trazer o inédito, o que nunca foi feito. Isso é inovação. Às vezes, até a gente chama de inovação disruptiva. Você trouxe um modelo de uma coisa que nunca tinha sido feito antes. Você disruptou. Você destruiu um modelo e criou outro. Bacana. Mas não só isso. Inovar é trazer, renovar o que já funciona também. Às vezes, tem coisa que já funciona, que é bom, só que está ficando um pouco para trás. Então, se você renovar aquilo, você também está trazendo inovação. Ah, eu trouxe para o meu projeto, sabe aquela coisa do Uber, o carrinho andando no mapa? Então, eu coloquei para o cara que vai na casa do cliente entregar o carrinho, uma pessoa andando no mapa ali. Ah, mas isso o Uber já fez. Beleza, mas aqui na empresa ninguém tinha feito. Então, é inovação. Inovar não é o inédito. Inovar é o revitalizar o que também já funciona ou o que já fizeram em outro lugar. com um monte de projeto junto, às vezes, fica difícil você organizar e saber o que você está fazendo. Eu uso muito uma planilha, uma matriz chamada BCG, que ela é uma matriz bem simplesinha para a entrada de projeto quando você tem um programa para gerenciar. E o que eu faço? Geralmente, o começo são os projetos em questionamento, as coisas que a gente vai inventando. eu tenho uma equipe lá de inovação. Então, eles ficam pensando só em inovação, só coisa nova para trazer o tempo inteiro. Essas inovações, elas entram em questionamento. Se não sei se isso vai dar certo ou se isso vai dar errado. Então, ela está em questionamento. A gente está testando. A gente investe, coloca, às vezes, para o cliente usar e aquilo pode ser descartado ou pode crescer e vir para cá e virar uma estrela. que é uma estrela é uma coisa que deu certo, que está gerando lucro para você e que tem um potencial de escalar, que tem um potencial de crescer. Depois desse estágio, essa estrela, ela vira uma vaca leiteira. O que é vaca leiteira? Ela vai te dando lucro. É uma coisa que sempre vai trazendo lucro para você. Esse projeto, ele vai rodando e trazendo lucro. com o exemplo do mundo Apple, o Apple II. Por muitos anos, quando o Steve Jobs estava lá fazendo o Lisa, fazendo o Macintosh, fazendo um monte de projeto, o Apple II era responsável por 70% das receitas da Apple. Então, o Apple II era uma vaca leiteira. Você não precisava mexer em quase nada, ele continuava vendendo e trazendo dinheiro para dentro da empresa. No final, o que aconteceu com o Apple II? Ele virou um cão velho, um abacaxi, uma coisa que ninguém quer mais. Por quê? Porque ele ficou ultrapassado. E, às vezes, os projetos também ficam ultrapassados. Uma coisa que está funcionando muito bem hoje, já não funciona mais. Por isso, a gente traz até o conceito de projetos com método ágil. Por quê? Por que o método ágil é diferente lá do waterfall? o método ágil você entrega para o cliente um pedacinho pequeno, mas relevante, que ele consiga usar num tempo muito mais curto. Os projetos em cascata, eles demoram, às vezes, anos para você concluir e entregar alguma coisa para o cliente. Às vezes, você entregou e aquilo já não serve para nada mais, já está ultrapassado. Ainda mais, hoje em dia, no mercado em que as coisas são muito rápidas. A velocidade hoje de mudança é muito grande, mas muito grande mesmo. E o objetivo maior de tudo é ter o cliente no centro de todas as questões. Isso é uma coisa que a gente traz lá do design thinking, onde você coloca o cliente junto com você para você criar junto com o cliente e isso é muito mais bacana do que você fazer um projeto sozinho e depois entregar uma coisa no final. Porque isso, geralmente, é uma coisa que o cara pensou, você executou, entregou, uma coisa que ele acha que não é nada daquilo que ele tinha pensado. Quando você traz ele para dentro do problema, ele passa a resolver junto com você, ele passa a entender as questões que você tem para entregar aquela solução que ele pediu e, no final, sai um produto a quatro mãos. E a sensação que você tem como uma pessoa que entrega alguma coisa de estar entregando um valor, o cliente também tem porque ele esteve junto com você nesse processo. ele não foi o cara lá que comprou, pagou e levou. Não, ele estava junto com você ali o dia todo vendo como que as coisas funcionam. Trazer as questões do cliente para dentro do projeto é muito bacana. No livro, a gente tem um capítulo que fala só de design thinking. Eu acho que é uma coisa que veio, veio para ficar. quase todas as empresas estão usando. Quem não está usando está muito atrás, está muito fora. É algo para implementar, usar e traz benefício. No começo, para quem estava fora disso, você olha, parece uma coisa meio de doido, você fala, pô, não é possível. O tempo que eu vou perder nesse negócio, só que não é perda de tempo. Na verdade, é antecipação. Você antecipar. Antecipar a tendência, não seguir a tendência, vai antecipar algum problema que você tem ali. Galera, o que eu fiz aqui? Falei para vocês de como dentro da empresa que eu trabalho, eu procuro inovar e empreender. Como? Tendo um propósito, buscando o meu oceano azul, tendo as melhores pessoas, desafiando as pessoas no dia a dia, tendo um relacionamento baseado em confiança, trabalhando junto, enxuto, fazendo mais com menos. Aqui eu trago também lá um pouco do Lean Startup, do conceito de estar fazendo startup dentro do negócio. Entregar sempre, não fale em entrega, entregue, entregue com qualidade. Venda, vender, pense no negócio, qualquer coisa, mesmo que você não seja o agente de venda, você é uma pessoa que pode achar o negócio para quem está lá na ponta vendendo. Inovar sempre, sempre pense no novo, traga, faz a experiência. inovar é errar, você precisa errar para poder inovar. Se você quiser sempre acertar, você não vai inovar, porque inovar é tentar, errar, tentar, errar, tentar, errar, até acertar. Organize, priorize seus projetos, eu uso uma matriz BCG, vocês podem usar o que vocês quiserem, e tenha sempre o cliente no centro de tudo. Pessoal, muito obrigado, boa sorte para vocês e vou abrir para perguntas. está aqui meus contatos, se alguém quiser mandar e-mail ou qualquer coisa, não sei nem se tem e-mail, mas LinkedIn, pode mandar que eu respondo. Pode, pode passar. Alô? O cara te deu o golpe aí. Oi, som? Oi, som? Boa tarde, meu nome é Fernando. Boa tarde, Fernando. Eu queria saber sua opinião pessoal quanto ao espírito empreendedor, você acha que é uma coisa que vem de dentro, vem junto com você, ou você pode adquirir com experiência, com a prática? Se é nato, se a pessoa nasce com aquilo ou se ele aprende? Assim, eu acredito e tem muitas pessoas dizendo isso, inclusive pessoas com muito mais experiência do que eu, tipo o Flávio Augusto, que é um cara que criou o WhatsApp, que empreender é aprender. Acho que a pessoa, às vezes, quem nasce num ambiente empreendedor já tem uma facilidade, às vezes o pai tem um negócio, trabalha junto, mas eu não tinha a menor noção de como empreender, nenhuma. Eu trabalhava para ganhar meu dinheiro, aquilo que eu falei no começo era eu, trabalhando para chegar sexta-feira. Então, eu acho que empreendedorismo é estudo e aprendizado, e errar e aprender, errar e aprender. Eu acho que qualquer um pode ser empreendedor, não acredito que todo mundo será, ou todo mundo será milionário ou qualquer coisa, o capitalismo não é um sistema que permite isso, todos serem milionários, mas dá oportunidade para todos, dá para fazer um negócio, dá para viver de empreendedorismo. No Brasil, é muito difícil, é muito difícil, você não tem facilidade, as pessoas não ajudam, é complicado, o sistema é complicado, para abrir uma empresa que é um trabalho, mas dá para fazer. Não entendi. Manter também é difícil, às vezes você abrir uma empresa e começar um negócio é fácil, depois manter lá, pode dar para ir. Ricardo, boa tarde. Pode. Depois ela aqui, que ela... Sim, minha dúvida é a seguinte, eu venho de um ambiente das empresas juniores, não sei se você tem conhecimento, e são pessoas que são sempre muito jovens dentro desse ambiente, e eu vejo que pelo menos onde eu trabalhei, as pessoas estavam muito focadas, na verdade, elas não conseguiam implementar da melhor forma os serviços, por serem novas, estavam mais replicando o que acontecia dentro do mercado. O que você diria é que pode ser uma dica, assim, para a gente conseguir inovar dentro disso, sendo que a gente é jovem e não tem tanto conhecimento para conseguir aplicar de formas diferentes os conhecimentos que a gente vê na universidade. Certo, como é que é o seu nome? Matheus. Matheus. Eu vejo muito isso, inclusive, tem uma pessoa que trabalha comigo, que ele veio de uma startup, estava com três amigos e acabou encerrando esse trabalho e vindo trabalhar com a gente. Eu vejo que as pessoas são muito técnicas, conhecem bastante daquilo que estão fazendo, mas não conhecem, às vezes, do negócio, do business mesmo. E o que eu vejo que está faltando, e às vezes pode ser o caso de vocês, é uma mentoria. Entendeu? É alguém que tenha experiência, que já tenha passado por problemas que você está passando, que o grupo de vocês estão passando e que vai dar o caminho das pedras. Vai dizer, olha, quando acontecer isso, a gente vai por aqui. Quando acontece isso, a gente vai por aqui. Às vezes, tem dinheiro de investimento que as pessoas não sabem que tem. Tem muitos programas que fazem aporte financeiro, que às vezes está escondido, inclusive no livro a gente fala de alguns deles. e que as pessoas não têm conhecimento. E, às vezes, está ali patinando sozinho para tentar arranjar um investimento para conseguir dar o próximo passo, mas não sabe aonde buscar. Então, o que eu vejo, às vezes, empresa júnior ou algo parecido com isso, incubação, é que falta um pouco de mentoria. Alguém que tenha realmente a experiência, que tenha a vivência do negócio e que consiga orientar os mais jovens. porque ideias, vontade de fazer, eu tenho certeza que não falta. Às vezes, falta um caminho. Olá. Boa tarde, meu nome é Henrique. Eu gostaria que você desse uma dica, tipo, no sentido de quem tem uma ideia de um projeto, já iniciou esse projeto, mas, tipo, quer tornar em meio a uma startup. Tipo, um projeto que, assim, ao meu ver, não está no mercado, não está no foco agora, mas pode ser, tipo, uma boa ideia. Certo. Aí, qual seria a sua dica para quem tem, tipo, o projeto já, e, tipo, iniciou o projeto para você criar startup? Tem algumas questões dentro da sua pergunta. Às vezes, você tem uma boa ideia, só que a boa ideia sozinha, ela não vale nada. Se você chegar para um cara que tem a grana que vai investir. Estou aqui, tenho 100 mil dólares para investir em você. Aí, eu quero saber, qual que você está fazendo? Não, eu tenho uma ideia. Você já provou essa ideia? Ela funciona? Ela está? implementada? Você já testou o mercado? O mercado vai comprar isso? Essa é uma parte da sua pergunta, só que eu tenho a ideia. Se eu já iniciei o negócio, comecei, já desenvolvi, não sei o quê, você precisa, a primeira coisa, testar. Testar essa coisa. Como é que você faz? Dentro do design think, tem a parte lá em que você faz o teste, em que você coloca no mercado a coisa. Que você vai para a rua, às vezes, colocar aquilo ali para a pessoa, você faz pesquisa, para saber se aquilo interessa. Porque, às vezes, para você, resolve um problemão. Mas, se resolve só o seu problema, não adianta. Tem que saber se resolve o problema de um monte de gente. Esse é o caso que, tipo, eu vim do IEF. Agora, eu estou na universidade. Aí, justamente, eu comecei um projeto no instituto e, tipo, atualmente, eu não sei se eu devo ou não. Tipo, durante o projeto, eu, com o meu professor, encontramos que, realmente, aquilo ali ajudaria os, tipo, a população mesmo. Mas, no caso, quando eu falo em você desenvolver a startup, é você criar um projeto não no sentido para o cliente. Tipo, você está com uma pessoa específica, entendeu? Você está desenvolvendo, tipo, um software para uma comunidade em geral. Sim. É que o cliente, na verdade, é a comunidade. Sempre tem um cliente. Pode ser uma, duas, o universo inteiro. Sempre vai ter a pessoa que vai usar. Se você não estiver resolvendo o problema de alguém, não adianta nada também. Então, assim, implementar isso, primeira coisa que eu vejo, se de repente você está dentro da universidade, não sei se a universidade tem, muitas universidades têm um centro de incubadora. Às vezes, é legal você ir lá e incubar o seu projeto lá dentro, porque ali ele também já tem uma expertise no negócio e de fazer isso acontecer. O que você precisa fazer é colocar o seu projeto na rua, entendeu? É colocar ele na comunidade, é uma comunidade, é para resolver um problema na comunidade, coloca lá, de graça mesmo, para ir testando e recebendo feedbacks. Porque, às vezes, se você pegar um grupo aqui de 10, 20 pessoas, você vai ter um tipo de feedback. Se você jogar isso para um monte de gente, você vai ter um milhão de feedbacks. E, às vezes, tem uma coisa legal também, que você pode olhar, que é o crowdsourcing, que é uma coisa para você poder desenvolver. Você joga isso para uma comunidade, eles desenvolvem para você. Você joga isso para uma comunidade, eles testam para você, dão feedback. feedback, tem vários tipos de crowdsourcing. E, às vezes, você investe um pouco de dinheiro, não sei se você tem o dinheiro, mas, se não tiver, entra com a parceria com alguém. E você consegue ter um feedback também muito maior, porque você joga para uma comunidade muito maior do que, de repente, a sua, que você está olhando hoje, que é pequena. E a ideia sempre é começar pequeno, pensar grande. Entendeu? Sempre pensar, cara, eu quero impactar pelo menos um milhão de pessoas, eu quero pensar grande. Não adianta nada você pensar, não, eu quero fazer aqui para meia dúzia de pessoas. Isso aí, qualquer um vai conseguir fazer. Boa tarde, meu nome é Lila. Recentemente, eu estava trabalhando em uma organização em que a gente botou em pauta a questão do Growth Mindset e do Fixed Mindset. Tipo, como a questão da inteligência emocional está ali atrelada à questão do empreendedorismo, à questão da inovação, à questão da própria gestão em si. Eu queria saber como é que você enxerga essa questão assim de tipo, como estudar até mesmo essa questão de inteligência emocional, de saber lidar com as emoções, saber entender o que o outro, a necessidade do outro e não somente como ver dentro de uma caixa de tipo, é isso, é aquilo, sabe? Tipo, eu queria saber assim a sua visão a partir das suas experiências. É, o que eu vejo assim é, tem uma frase do Daniel Coleman que é o, do livro Inteligência Emocional que até recomendo que é muito bom, que ele fala o seguinte, os CEOs, os CEOs das empresas são contratados pelo QI, né, e são demitidos pelo QE, que ele chama lá de coeficiente de emoção, né, que é o, que é a inteligência emocional. Então, assim, inteligência emocional é fundamental para qualquer negócio, né, principalmente quando você tira a emoção de estar ali na discussão e traz para a razão, né, saber fazer isso, saber que aquilo ali não é pessoal, saber que o debate de ideias é super importante para o negócio crescer. E não é pessoal, eu não estou querendo te ofender, né, eu não estou querendo falar mal da sua ideia, não é isso. Isso é inteligência emocional, você retirar a emoção e fazer o debate construtivo da coisa. Inteligência emocional é uma das partes mais importantes de se ter um negócio. Principalmente porque você vai sofrer muita pressão durante o seu negócio. Muita pressão de todos os lados. Né, e se você não tiver inteligência emocional para separar isso, né, de ver, olha, isso não é comigo, não é pessoal, não porque sou eu, né, não sou azarado, não sou isso, não, é o business, é o negócio, as coisas acontecem, as coisas dão errado, vamos parar, vamos analisar, o que é que deu errado, isso, isso, como é que faz para dar certo, precisamos voltar atrás, precisamos voltar na prancheta. Inteligência emocional é uma parte muito grande do negócio, muito grande mesmo. Ele desliga só de sacanagem para vocês ficarem batendo assim. Boa tarde. Boa tarde. Você falou sobre que existe um setor de inovação dentro da tua empresa, né? É dentro do meu projeto, na verdade, né, eu criei um programa e dentro desse programa eu criei uma célula de inovação. Certo. Eu queria saber de forma geral como é que funciona e se você tem alguma experiência em relação à micro e pequena empresa sobre um setor de inovação, se existe alguma empresa que você conheceu que consegue trabalhar com isso com recursos reduzidos. Certo. Dentro da empresa eu formatei o seguinte, a gente tinha algumas ideias, toda hora alguém chegava, poxa, podia fazer isso, pô, podíamos fazer aquilo, né? E no momento em que eu consegui escalar isso, né, ter mais pessoas, ter mais recursos, eu falei, poxa, a gente tem um monte de ideias soltas, não está nem no papel, no repositório, não está em lugar nenhum e que são grandes ideias e que a gente pode implementar isso e transformar isso num negócio. Então, eu falei com um gerente que trabalha para mim, falei, olha, eu quero que você monte uma equipe enxuta, né, de três, quatro pessoas com skills complementares e essas pessoas vão ter a missão de 15 em 15 dias trazer uma inovação. E o que eles trazem de inovação para mim? Qual que é? Eles trazem as ideias postas e um protótipo. Então, ali, eu já tenho uma coisa que resolve um problema. O que que é? Aonde se aplica? Qual problema se resolve? E ele é tangível. Ele está ali para eu tocar, para eu mexer, para eu brincar. Ah, mas não é o mundo real? Não, não é o mundo real, porque para desenvolver aquilo tudo ali eu ir gastar uma grana enorme. Então, eu só vou até a fase de prototipação. Eu não vou para a frente da prototipação, porque isso fica caro para você desenvolver isso. Essa ideia, ela traz, a gente monta uma história, um storytelling daquilo ali. Então, eu vou contar a história daquela inovação, eu vou apresentar isso para o cliente, dizendo para ele de onde surgiu, qual o problema que está resolvendo, o que vai acontecer, como é que ele pode ganhar com aquilo ali. E dali, a gente vê se tem negócio ou não. Se não tem, eu deixo ela no parking lot, deixo ela estacionada ali e, de repente, em um outro momento, isso surge como uma solução de um problema que o cara não tinha visto. É, eu mantenho as inovações lá, então, eu catalogo elas e mantenho elas para a gente usar depois. é isso. Pessoal, infelizmente, a gente não vai ter mais tempo para a pergunta, mas a gente agradece a Ricardo. Eu fico aqui e, se quem quiser, a gente bate um papo. Pode ser? Muito obrigado. Obrigado a você. Valeu, pessoal. Obrigado.